Música Nós já estamos de volta ao vivo pra você com o Jornal da Amazônia e Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência desenvolve a Semana de Empregabilidade e Qualificação Profissional da Pessoa com Deficiência A ideia é promover atividades voltadas para a intermediação de mão de obra e também orientações e qualificação das pessoas com deficiência com o objetivo de viabilizar condições para a sua inclusão no mercado de trabalho Mas, pra falar sobre isso, está aqui ao meu lado o Sr. Mário Castro Alves e vai dar mais detalhes sobre a situação que já está acontecendo desde ontem aqui na cidade, não é isso? Muito boa noite, Ítalo. Boa noite a todos. Essa ação começou no dia 25, portanto, antes de segunda-feira para comemorar também os 25 anos da Lei 8.213 a chamada Lei de Potos, que foi estabelecida a partir de 1991 A efetivação dessa lei tem trazido muitos avanços e, portanto, a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência deveria comemorar como está comemorando com muita motivação para a empregabilidade para a pessoa com deficiência encaminhamentos à qualificação profissional e também a emissão de documentos pessoais para que essa qualificação e o efetivo posicionamento da pessoa no emprego aconteça, não é? Agora, mas que tipos de orientações exatamente vão ser dadas a essas pessoas? Existem especificações dependendo da deficiência que a pessoa tenha? A realidade é que a Secretaria está fazendo todo o encaminhamento com relação à empregabilidade. Então, estão acontecendo as dependências da CEPED, ali na Maripiranga Monteiro, 1600, palestras falando sobre os benefícios da pessoa com deficiência, o que ela precisa ter para estar inserida ao mercado de trabalho, de que forma o beneficiário da Previdência também pode estar trabalhando, estar no ambiente laboral e, entre outros, encaminhamentos à qualificação de emprego, porque ela não acontece efetivamente direto na Secretaria. Mas a CEPED, ela faz o encaminhamento para órgãos como CETAM, SENAI, o sistema S de uma forma geral, para que as pessoas conheçam um pouco mais e se qualifiquem para o mercado de trabalho. Agora, eu vou pedir para jogarem aqui na tela alguns dados que a gente separou a respeito das pessoas com deficiência, uma estimativa da ONU, 610 milhões de indivíduos no mundo têm algum tipo de limitação e 24,5 milhões de indivíduos no Brasil têm também algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, tanto auditiva quanto nos seus membros. Enfim, a nossa próxima, nosso próximo quadro, pessoas com deficiências aqui no Brasil, 48,1% têm deficiência visual, 27,1% têm deficiência física, 16,6% têm deficiência intelectual e 8,2% têm deficiência auditiva. Por isso que eu perguntei do senhor a respeito de como é exatamente dado esse tipo de orientação. Por que nós temos aqui tanto deficiência visual, físico e também intelectual e auditivo? A verdade é que esses dados são de 2010 e houve uma evolução nessas informações a partir desse dado de 2000. Em 2010, o IBGE, por exemplo, fala em 24%, mas a ONU e a Organização Mundial de Saúde falam em 1 bilhão de pessoas no mundo que se declararam com algum tipo de deficiência. A orientação se dá sim de acordo com a deficiência. Quando a gente verifica aqui no estado do Amazonas, tem 790 mil pessoas com deficiência, com todo tipo de deficiência auditiva, física, intelectual. E na cidade de Manaus, 461 mil pessoas, o que corresponde a 26% da população. A maior população... Que é bastante alta. É bastante alta, bastante elevado esse índice. E quer dizer, tão somente, que a pessoa com deficiência visual tem sido ainda a majoritária nesse sentido. E nós buscamos as orientações no sentido de que essas pessoas têm que ter tecnologia assistiva à sua disposição. No caso da pessoa com deficiência visual, o braille, software de voz que possam inseridas, ajudá-la a estar no mercado de trabalho, bem como os acessos, a acessibilidade como piso tátil, a identificação por meio de braille nas portas. E as empresas começam a perceber, então, que a acessibilidade não é só a rampa, como é para a pessoa com deficiência física. É também esses dispositivos. Agora, Mário, é custoso para o estado promover a acessibilidade para essas pessoas? Não. Na realidade, é dever do estado, como é dever de todos. O estado, de uma forma geral, garantir a acessibilidade, inclusive, está na lei, está na legislação. E, portanto, todos nós temos que garantir a acessibilidade. O estado faz a sua parte com grupos, com equipes dentro das secretarias que buscam essa acessibilidade. Inclusive, tendo comissões permanentes de acessibilidade, como é o caso da CEPED, que é de caráter consultivo, e também passa a informação sobre como deve proceder a norma NBR 9050, que é da lei 5296, regulamentada pela 5296, e garante acesso a todos. Agora, a nossa última informação aqui na tela conosco, sobre a escolaridade. Mais de 70% das pessoas com deficiência não tiveram acesso aos estudos. Isso é Brasil. Essa daqui é uma informação do MEC de 2007. Falando em relação à escolaridade, a gente nota que muitas pessoas com deficiência ficam à margem, que não podem ou, enfim, não têm acesso a esse tipo de educação, ou se têm acesso, é bastante pequeno para eles. Mas, promovendo essa educação para essas pessoas, existe uma maneira de melhorar e não, por exemplo, o Estado deixar de... não de olhar para eles, mas ter um olhar diferenciado para essas pessoas, investindo na educação já ali na base. A verdade é que os dados de 2007, eles correspondem a uma realidade que mudou. Em 2007, aconteceu a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em Nova Iorque. E houve uma mudança de postura, inclusive, com relação à nomenclatura da pessoa com deficiência e às ações que devem ser voltadas. Os Estados-partes que assinaram esse Protocolo Jornalutativo, como é o caso do Brasil, eles assumiram um compromisso com a educação também. Vamos falar no capítulo específico da educação. E de lá para cá, nós tivemos a inserção de mais de 4 mil pessoas, por exemplo, com deficiência na cidade de Manaus e no Estado do Amazonas, de uma forma geral, dentro do ambiente escolar. Criaram-se núcleos específicos, gerências, voltadas a não só a pessoa com déficit, a pessoa com deficiência, mas também com altas habilidades. E existe esse núcleo dentro da Seduc, que traz a pessoa para dentro do âmbito da educação. E políticas públicas, como foi o caso até mesmo do BPC, benefício de prestação continuada, considerado BPC escola, que obriga as famílias a terem a pessoa com deficiência no ambiente escolar para que seja recebido benefício para essa pessoa. Eu digo isso, Mário, em relação à escolaridade, porque se eles tiverem acesso a essa educação, futuramente, lógico, eles vão ser empregados, têm maior chance de serem empregados. Por isso, a gente ressalta a importância da educação já na base dessas pessoas. A CEPED trabalha com esse pensamento também, que é garantir, primeiro, que a pessoa esteja na escola e que ela possa depois ter assegurado a capacitação profissional. Não existe, em nenhum meio laboral, a pessoa que vá para lá trabalhar sem capacitação. Toda pessoa tem que estar capacitada. Não é diferente para a pessoa com deficiência. Então, a escolaridade é fundamental e a capacitação, a partir dessa escolaridade, seja efetivada. Muito obrigado pelas suas informações. Nós esperamos que vocês tenham sucesso e que as pessoas com deficiência sejam vistas com outros olhos e não com olhos de que elas são pessoas coitadas, que isso a gente sabe que é errado. Política pública se faz sem coitadismo e sem vitimização. Não existe vitimização nem o coitadismo. Estamos lá na Maripiranga Monteiro, 1600, na antiga Recife. Nessa semana toda, de segunda até quinta-feira, de 9 até as 14 horas e na sexta-feira, de 9 até o meio-dia. Levando muito mais informação para a pessoa com deficiência e também seus familiares, além de reabilitados do INSS. Obrigado, Italo. Obrigado. E daqui a pouco o incêndio deixa a BR-153, parcialmente interditada, em Paraíso do Tocantins. O Jornal da Amazônia volta em estresse. O Jornal da Amazônia volta em estresse.